Oiê, hoje a gente vai deixar aí o nosso convidado raro, o campeão dos campeão para tirar o ursinho da máquina, né? Mas também, se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso mesmo, se inscreve, deixa o like, compartilha aí com a galera. A gente vai assim, bem rapidinho lá no mercado, né? Uhum, tem uma máquina gigante lá, que é dois. Tem dinheiro? Tem dinheiro, olha. Nossa, não é afiado o que era, hein? Será que é de verdade? Nossa, é de verdade, olha. Tá amafiado o dinheiro, tá louco. Parece, é um dinheiro, sei lá. Olha, se colocar umas boizinhas aí fica top, hein? Então, galerinha, a gente teve que tirar o áudio do vídeo, porque vai dar direitos autorais, por causa que tava tocando música na hora. É uma pena, né? Mas e aí, raro, você achou que tava fácil? Como que é? Ah, foi meio difícil, eu tenho que admitir, né? Que eu usei uma técnica mortal. Qual que é a técnica que você usou? Aquela técnica de dar garra lá? De deixar a garra mais dura? Ah, mais ou menos. Tipo, você viu que eu ficava meio que balançando a garra assim, entendeu? Daí eu sempre usava essa técnica mesmo. É, e a gente sempre pegou o ursinho desse jeito, viu gente? É uma técnica revelada. É muito mais fácil de você pegar, não é? É, é mais fácil, mas disso que eu peguei o jubileu. Ah, entendi. Então, é uma técnica que a gente sempre usa quando a gente vai fazer, né? É de balançar a garra. E eu balanço, quase sempre eu pego o ursinho e boto dessa balançada que eu dou, sabe? Aham. Isso é uma das melhores técnicas, eu acho. É, e olha, a gente tá revelando pra vocês aí, a gente merece o que que a gente merece, né? Merece o like. É, a gente tá revelando uma técnica pra você pegar o ursinho. Será que funciona também, assim, em ursos grandes, essa? Daí eu já não sei, porque os pequenininhos meio que funcionam, né? É, então, a gente vai... Olha, eu tentei também, mas... Olha, gente, foi uma vez só, entendeu? Dessa vez eu tentei, mas eu vou trazer aqui, eu tentando, né? Tentando não, né, queridos? Porque eu consigo, só que dessa vez eu não consegui captar esse laranjão aí. Queria muito, mas não consegui. O vitorioso da vez foi o Harrison. Olha a habilidade, olha a habilidade, olha lá, olha lá, olha lá, olha eu dando balançadinha ali em cima, olha. Olha lá, eu indo, 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 vendo que o tempo tava acabando. Cara, eu achava que você não ia conseguir pegar. Ah, essa não tava botando fé em mim? Não, mas sei lá, eu tava meio assim, entendeu? Ó, ó, ó. A habilidade do garoto, ó. Só balançando a garrinha, olha o peixinho esperando lá, ó. Jubileu esperando. Cara, eu achava que você ia pegar o laranja. Ah, eu não entendi. Lá, lá, ó. Olha, caraca, mano, ele pegou. É, muito louco. Ele conseguiu pegar, gente. Foi uma alegria, né? Eu tô com isso na hora. E assim nasceu o jubileu, gente. É, o jubileu. Qual que foi a sensação quando você ganhou o jubileu? Ah, foi muito boa, sabe? Parece que anima a gente, sabe? Ah, é adrenalina, a gente não quer parar de jogar, gente. Nessa máquina é R$2, né? É R$2. É muito louco, gente. Dá uma adrenalina que você quer ficar ali o tempo todo jogando. Dá vontade de sair pulando, dá vontade de sair pulando. Nossa, é muito legal. O problema é quando você vai jogar assim em máquina, tem muita pessoa intrometida. Fica ali junto, assim. Ah, pega aqui, pega ali. Cara, não seja esse tipo de pessoa, sabe? Além disso... Desconcentra, gente. Além disso, quando eu peguei o jubileu, parecia... Nossa, parecia uma sensação mais gostosa de ter vontade de sair correndo. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like aí, entendeu? E que a gente traz mais, né? Você quer ver o rarço pegando mais ursinhas. Ou você pegando também, né? Ah, mas eu pego de cara, né? Ah, sim. Ganhou o quê? O que você ganhou? Um pechinho. Não voltamos sem nada pra casa, né? É, pelo menos isso. Se esse vídeo bater uma meta de... De quanto? Ah, de... Mil likes. Mil likes? A gente vai sortear, tá bom? Então... Tem um nome pro bichinho aí. Se gostaram do vídeo... Se gostaram do vídeo... Aí a gente vai trazer mais pra vocês, nesse estilo. Tentando pegar esses bichinhos aqui. A gente vai pegar muitos bichinhos aí. Você vai ver. E... Tchau! Tchau!